A galinha turuleca Já pôs um ovo e já pôs dois e já pôs três Tis! Turuleca! É um miladre! Pode-me vir a falar! Vamos levá-la para o Hospital da Cidade Grande Isso deu! O Circo Nédolas está encantado por estar na Cidade Grande pela primeira vez! Se eu atuar no circo, podem levar-me para a grande cidade? Continua a sonhar, António! O circo será meu! A Turu precisa que nós encontremos a Isabel! É hora do espetáculo! Segue o teu coração Está tudo bem, Cefio? E os teus sonhos irão realizar-se Eu não vou desistir! Vai ser uma noite inesquecível! Turuleca! A Grande Aventura Boa! Brevemente, no cinema